Boas boas, vou na área para mais aqui um vídeo vou fazer ou tentar fazer a caverna da aranha caverna que está cheia de insetos para pegar os 2 artefatos são 3, vou tentar pegar os 3 artefatos para fazer os boas se quer fazer faço em game eu vou fazer em beta eu ia fazer o alpha só que não consigo entrar na caverna do lado do dragão de fogo do lado dos dragões de fogo está cheio de cardiais ou cardinais como ele se chama acho que é cardia então eu vou lá não é ice para fazer em beta tenho lá 3 artefatos vou tentar pegar os 3 é spider deixa lá spider gascair para quem for lá o teu pé está aberto para ter já essa ideia que vai precisar da máscara de gás vou tentar pegar os 3 vamos ver se consigo se conseguimos pegar os 3 com estas muitas máscaras vou de carne não vou comer o urso porque ele está quase morto eu tenho a fêmea mas se eu upar a fêmea se eu upar a fêmea vou precisar da corona mesmo se calhar o som está um bocadinho alto vou matar rápido porque esta aranha é Vanilla é como eu digo de novo de mod para de novo Vanilla para de novo Vanilla é muito fraco por isso vou mostrar que é chato não consigo acertar nem com o ataque do é que ser assim para baixo nossa meu como é que não estou a acertar ai meu deus esquece lá esse vamos lá acho que o som está um bocadinho alto acho que o som está um bocadinho alto acho que o som já já está quase é que está melhor o som está um bocadinho mais baixo não olha lá que a verdade não é assim muito difícil claro que para a primeira vez é difícil então vou lá fazer aqui se eu me lembro não faço esta aqui vai mentir acho que não vai ter dinos do modo aqui diante esperem que eu não tenho eu trouxe 10 mascaras de gás ali vai ter mesmo não 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 mas é tudo delta não é vamos ver se tem aqui algum que não seja item open afinal afinal vai ser um bocadinho que ele está a ver está a limpar já tudo é só usar este aqui é só usar este aqui é só usar este aqui dá mais acertar este aqui ela está no player oh não ela está a matar-me ali ela é prime ah não é para é para matar-me logo iiii como é que ele era para iiii e como é que eu ia fazer aqui não tem meu carro não eu não estou muito preocupada porque eu estou já está no apex e para tomar um alpha como posso usar os danos apex usar os dedos e como é que eu vou fazer aqui e como é que eu vou fazer aqui este aqui é meu tal vai ser osso ah vai ter lá outro mas é um par e tomar uns prêmios não é percebe que é mesmo chegar ao prêmio que o prêmio é como perdão como o prêmio é a ultima não é é que isso foi nas kills agora tem um acho que tenho agora mais não mas tem até a prime lá estamos já tenho posso fazer isto e isto só preciso desbloquear isto e para desbloquear tenho que fazer aumentar o osso quando chegar aqui nos prêmios eu tenho de ai por lá anda mais descansado não é? quero dizer só queria fazer o boss Santos mas estou é que eu acho que mesmo a gama precisa lá do artefato tenho que ver o que é que o gama precisa se calhar eu faço em gama eu quero replicator para fazer o tech crop é mesmo só para fazer o tech crop que eu quero replicator como está aqui estou a desbloquear ele precisa ali do tech replicator se calhar eu faço em gama vai ser complicado tem que ter um ou um elemental ou tenho de ter um um prime né? eu sei perdi o meu card não fiquei preocupado porque já posso tomar Apex é que eu tirei muita diferença entre as classes de onde que está muita mesmo do toxic para o alpha no premalfia não é assim tanta diferença claro que depois nos Apex assim aqui é muita diferença é brinquei mesmo porque ao pessoal lá então acho que é lá mesmo vou sofrer porque é uma diferença abismal o que é que eu vou lá vou lá vou lá tentar fazer ah meu forro nem sei o que é que vou fazer tem o mesmo arreio está lá que aquela situação de dinos é que com dinos de modo não não é para fazer tem que ser um tem um megatério e lá tem que tomar um megatério é bem importante importante mas cheio do mar deixa eu ver aqui o megatério Apex daí o Bride o Bride o Bride os dinos tem mais defesa só por ser bridade acho que Apex megatério está aqui 580 está ruim meu deus onde que ele está todo sido para nascer ai meu deus onde que ele está é que andar na red iuda mas se aqui está mais perto mas se aqui está mais perto está tudo na red iuda ele também nasce aqui ou na tundra mas se também está tudo na tundra porque ele também nasce na tundra era bom ir buscar este este tem uma coisa a mais já este aqui tem 81 este tem 72 mas tem 73 de estamina não quanta estamina que é que ele tem e a magia e fêmea mas aí está pertinho mesmo se calhar ainda tomo é só fazer uns dardos Apex é só fazer uns dardos Apex é bom porque ele tem um boost de insetos não é? tem de novo de vida olha isto tem muito vida tem mais vidas estes aqui do que o 93 mili só que com ele elevado a baixo pode subir pouco e também é mais e fêmea estes dois se calhar tomo estes dois quer dizer tomo este é mais e este é mais e este e fêmea mas este aqui tem 93 mili e pode ser que tenha sorte e sua está o meia está aí para domar ele está quase no inicio da red iuda vou só marcar aqui vou só marcar aqui não parece o foco mas olha vai ser isto que eu vou fazer vou vou não mostrar este do magia ter e dou-me outro porque não dá para ir lá sem ser do magia ter vou estar a pensar e ir lá eu nem sei porque tenho cheio de aranhas eles meteram mesmo para destacar a situação meteram uma aranha lá dentro a aranha desmonta ela nem precisava desmontar eu nem vi que ele era para ai meu eu estava suspeitado que ela estava a dar muito dano mas funcionamento este aqui vou marcar este aqui este aqui é a fêmea esta é a macho a fêmea está lá em cima tem que ter dois machos tem que ter dois machos é domas dos dois então estes dois oitenta e treze tem que ser não macho e fêmea para depois ter um filhotinho ele não vai dar para pôr não dá para pôr números a menos de 10 mas só marco aqui depois vou olhando dá para marcar números abaixo de 10 pode ser a 5 o limite abaixo de 10 não dá para marcar acima de 90 e abaixo de 10 não dá para marcar não sei quem é no ar considero que aquilo é fora do mapa não sei não estou a ver porque é que não dá para marcar não dá para marcar não dá vou marcar este 77.6 42.8 não é 40 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 41 41 42 43 43 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 47 46 45 46 56 47 47 49 48 antes de eu não sabia nem o que é que eu fiz não sabia nada muito a andar com aqui casa ou o plano a casa eu aprendi mesmo um bocadinho por causa da andar com o sinmacropse nunca fui usar muito a asa mas já que aqui não tenho agora tirar o sinmacropse mas de ter nada muito com o sinmacropse é que eu acho que aprendi já da casa mas não é da arma como que vou passar por estes atinos todos é brincadeira na verdade só que eu não andava a passar por ela porque ela deve ser considerada um inseto eu quero fazer a poção de catos ai meu a ceia eles lixaram tudo aqui nas cavernas sinceramente vou ter que tomar uma gateira vou tentar ir lá não da para upar a cela o homem é bom que ele leva a cela banila ou seja se eu encontrar uma cela boa já pode usar estava a ir bem só que veio a aranha estrega tudo é sempre lá também é aranha lá na caverna dos dragões deixa-me só ver se eu preciso do artefacto lá mesmo lá para fazer o camera do que está lá lá tem o imune tem o strong e tem o peck se é que eu preciso de um deles acho que vai precisar do peck que não preciso 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 do peck eu preciso eu preciso do sky lord eu tenho o pior nossa ainda pior as 3 cavernas mais difíceis é mesmo as 3 cavernas mais difíceis eu tenho que ir lá para fazer o gama e é o gama claro que não tem evadores este aqui tem os dois o imune e o strong que são daquela queira acerto ah difícil difícil o bruto eu já tenho com a penha eu creio que é fácil de pegar a não ser que tenha lá dinos do mal de aranha com a certeza que deve ter o destroyer mas já tenho o gatekeeper que está no location não vai até o canto isso é fácil de pegar ah o difícil ali seria o creio só para fazer o alpha por um lado por um lado eu não teria que ir a cavernas se eu fizesse o alpha olha aqui mas não tem gigas como é que eu vou fazer se não tem gigas acho que a única coisa difícil de pegar é o mesmo giga mas eu acho que vou ter mesmo que fazer este em alpha porque esquece os outros dois artefactos é que os dois estão lá dentro mesmo e o outro é as cavernas mais difíceis pede para fazer o gamma aquela bola que dá para formar cursos nele deixa matar matar com o que? só se for matar com o 3 não sei deixa atrás eu não tenho carne não sei eu estava a focar eu vou bater um banhão ah não sei se realmente o que fazer a verna está está ruim eu estava bem com a opção se eu fizer aquela eu acho que se calhar atento mais uma vez porque se eu fizer a opção onde este aqui é ressource mas este é o ressource este não acho que é o ressource acima do outro que está que está a matar até fácil eu acho que há dois ressourcem que é embocado pelo delto acho que é é elite acho que é elite gola que ele invoca e se não dá recursos e há outro que se paga no mapa agora não sei nada toquei toquei nossa estás mesmo a bater de uma maneira não está me a agradar muito sinceramente não sei o que fazer é por isso que eu não tenho gravado muito vídeo disto quer evoluir quer progredir quer tudo não sei não tem por onde não tem por onde ir não faço vou gravando em live vou fazendo as lives para chegar a live mas fica gravada lá no no twitter podem acompanhar sempre sinceramente estou sem ideias eu posso tentar mais uma já que não vou perder nada tenho que puxar o corpo fazer aquela sopa de gatos que ele ignora os dinos todos supostamente a aranha não sei não sei se eu existo não quis era puxar o cano para aqui não se eu ir lá fora pode meio que pôr aqui do coço se calhar vou mais rápido e lá fora a estufa eu vou pôr lá um tp de qualquer das maneiras quando era puxar um cano aqui para dentro eu vou te a fazer estufa lá fora o ttp faço tp lá o ttp e lá o que acontece é mesmo é difícil tenho opção só uma canteia só uma canteia e eu vou se calhar vou do mar e vou esperar o filho crescer aí logo filhote já que não há uma seda melhorada ao menos melhora o dinos está a sentir não já que não há seda melhorada melhora o dinos mas pico e já com 30% de imprinto já que até 100% e com os 30% de defesa e os 30% de mili já me vai ajudar tem que acabar a minha estufa isto é que eu queria mesmo até que crop mas vou ter que fazer de crop normal é muito demorado mesmo com efeito de estufa é demoradinho é uma pena aqui vai dar eu preciso de madeira não vou usar madeira vou usar palha porque a madeira vira carvão e o carvão ali vira cor não quero escudir saco quero para virar carvão sim não 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 é assim também não tenho viu agora aqui aqui está muito perto da água não liga mas está no sinto certo para não virar carvão assim sim faz-me aí está a fazer já não é? está no automático É muito ruim...nossa... Vou levar uma aqui, ele está a dizer que glora todos os...linhos, não é? Pode ser que a aranha não...também, não é? Hummm...não sei...não sei...não sei... É que mesmo que eu levar uma armadura boa... É bom que eu recomendo que eu... Provavelmente a aranha é Apex e a outra é Prime... Não são boas de tomar uma aranha... Eu disse a mental... Futuramente é de tomar quando tiver o Prime... E a ver se hoje... Falo com a galera... E a ver se a gente está a fazer o... Para tomar os Primes... Tenho que ir em... Vou deixar de fazer isto...vamos lá...vamos lá outra vez... Para se toma aqui os Primes... Sim...o não estava a andar aí a morrer... Não tem... Já perdi a dinos... Já perdi muito o dinos... As pessoas ficam a me falar em perder o dinos... Não é para perder ele... Depois eu chamo lá...puxo... Enquanto eu em casa... As babás...puxo... E puxo... Já perdi muito... E não é por... VACILO... É mesmo... O dinos... Aparece um dinos mais forte... E levámos uma... E já estamos mortos... É muita diferença entre os... Como eu vejo... O level é muito alto... Porque um... Um level 600... Acho que é o máximo de 600... Apex... E um level 600... Delta... Apesar de... Disation... Isso é mesmo... Level... Se a mesma classe acima... Vai dar mais dá... E se o level 600... Vai dar mais dá... Acho que se fosse 150... De cada assunto... Não dá tanta diferença... Mas aqui... Nota-se muita diferença... O dado que dá... Um e outro... E ele dá... Dá quase... No é... Desde um Alpex... Deve dar para ir de quickly mesmo... Acho que... ta complicado vamos ver se então eu se me ignorar aquela aranha se eu passar na aranha eu acho que consigo chegar lá se eu pegar o pack ah mas para que não vai fazer diferença eu tenho que pegar mesmo o o aqui ó acho que ela chega a meio a aventura de ir lá para a caverna dos dragões vamos ver para a da aranha se eu pegar pelo menos o da frente é fácil de pegar aquele strong e o da esquerda é quase dificil de pegar ah vamos ver eu acho que não consegui mas mas vamos ver aranha nasceu mas morcego nasceu em vez de já ter tomado ok agora estou 100% imune aqui as coisas mas não tenho muito o gajo vamos embora acho que não é que vai ver mas será que com um pouco de sorte pode ser que eu consiga passar sem ser visto vamos acreditar qualquer coisa vim com mega teiro eu até tomo mega teiro para eles não agratarem muito no mega teiro experimentar aranha que aranha ela desmonta não 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 quase para sair se eu voasse ali rapaz só que lá a marca que estava voando ela ninguém como não dá para passar pela aranha esquece é meu curso no meu lá porque tem a Prime e a Prime com a certeza que vai bater a luz esteja a crescer aqui, este será a minha última esperança e não subiu 1% sequer ah não, esquece, se for onde tinha eu te estava a ver agora agora eu te estava a ver onde era? acho assim a faço ou não, eu vejo tenho que estar aí em cima que é que ele fique 100% enquanto isso deixe-me fazer gasolina porque outra vez perdia o 100% de imprinto esta gasolina vai longe perdi o 100% de imprinto que é uma gasolina vamos fazer o máximo de gasolina que eu puder vou fazer o máximo de gasolina que eu puder mas vale sobrar do que chegar o divido aqui meio-meio acaba a fazer nos dois cintos já não vai estar a perder me prendes porque a gasolina já queres estar na gasolina é se é só postar este vídeo porque já tentei tentei mas correu muito mal talvez poste o vídeo em tudo são flores em tudo são flores está complicado fazer as cavernas aqui está difícil mas é que não vou nem lá com um ou quase qualquer dia no vasso lá dentro eu vou pegar aqui e aqui aplico aos quebrados aqui a base do luneta não tem tempo para vir aqui depois ver a estufa eu acho que vai ficar sem jogar uns dias eu estou aqui agora para pensar que eu posso tentar chegar lá assim de asa né vou pegar vou pegar no artefacto sem querer que terá vou tentar fazer isso acho que estou a dominar por causa de andar com o Sin Macrobes acho que eu não conseguia nada andar com isto de planar com elas e agora até estou a terminar aqui a situação e um prime não se quer mesmo tomar primes mas não vai deixar mais feliz do que tomar primes já foi 47 mil não acho que é vou tentar isso ir lá a coisa da da radiação de asa que assim um pouco mais tempo daí irá me dar tempo de pegar-se e sair de lá sair com o TP né ou morto acho que pega no artefacto mas era melhor sair de TV ok este foi o vídeo até o próximo episodio fiquem bem no próximo episodio vou tomar um mega terras em principio 2 mega terras vou tentar tomar umas vezes no mesmo vídeo até a próxima noz